Vamos falar de um evento que movimentou o final de semana aqui em Rio Preto. O samba de raiz fez bater mais forte o coração dos apaixonados pelo Mercadão Municipal aqui de Rio Preto na festa dos seus 80 anos. Comemoração em grande estilo que contou com a presença ilustre do grupo Demônios da Garoa. É claro que a gente estava lá também. Veja a reportagem. O lugar que foi escolhido como uma das sete maravilhas de Rio Preto chegou aos seus 80 anos e merece uma comemoração especial. Mas antes, nós vamos entender o porquê que o Mercadão se tornou esse lugar tão amado. Aqui a gente encontra de tudo um pouco, frutas, legumes e muitos outros produtos que só estão à venda nesses corredores. As peculiaridades das vitrines e prateleiras atraem um público de cerca de 30 mil pessoas por mês. É onde a gente encontra os amigos, a gente encontra tudo o que você precisa, o calor humano dos proprietários, dos funcionários. Você encontra a maçã deliciosa, a uva passa de qualidade, a verdura fresquinha. Mercadão faz parte da nossa vida. Quando a gente fala então em Mercadão, o que não pode faltar? O pastel, né? Por quê? Muito gostoso. Nossa, é maravilhoso o pastel daqui. Muito bom. Depois da revitalização finalizada em 2022, o local passou a abrigar 35 lojas, 6 a mais do que antes. A mudança fez toda a diferença para os comerciantes, como o Dona Aracy. Estou aqui desde 1985, já fazem 39 anos. Para começar, eu amo esse lugar meu aqui, amo a minha freguesia. E a revitalização foi muito boa para nós, porque a nossa freguesia aumentou, né? Todo mundo gosta de vir aqui. Inaugurado em 19 de julho de 1944, o Mercadão se tornou um símbolo de tradição da cidade. Faz parte da história e cultura de Rio Preto. Para comemorar em grande estilo, a festa foi remanejada para novembro, por este ser um ano eleitoral. Mas valeu a pena esperar. O público pôde conferir uma programação para lá de especial. Nós estamos comemorando essa data histórica, 80 anos do mercado municipal, com Demônios da Garoa, também fazendo 80 anos de conjunto, trazendo a tradição da nossa música popular brasileira. Viemos para a rua, os permissionários, os concessionários estão todos aqui na rua. A área, kids para a criançada. E para a festa ficar ainda mais especial, o público de Rio Preto pôde contar, pessoal, com nada mais, nada menos do que esse grupo lendário, que é o Demônios da Garoa, que estão aqui com a nossa equipe da Record Rio Preto. Vamos lá já, né pessoal? Qual que é a importância de estar num evento como esse, comemorando, celebrando 80 anos do nosso Mercadão? Para nós é uma satisfação muito grande em termos de lembrado. O Demônios da Garoa é um grupo que tem 81 anos, junto com o Mercado, 80 anos. Então, esperamos fazer uma festa espetacular aí, mostrar um pouquinho da nossa música, da nossa tradição, da raiz da música popular brasileira. Mercadão, samba, tudo isso está entrelaçado, né amigo? Com certeza, né? Uma boa comida, a gastronomia, a música boa. E a gente está super feliz de retornarmos a São José do Rio Preto, que é uma cidade que sempre acolheu o Demônios da Garoa com muito carinho. Então, estamos ansiosos para subir no palco e trocar essa energia com vocês. Pessoal, é importante a gente falar da importância da cultura popular, que o Mercadão traz, juntamente com a música. Acaba que essa união toda faz alegria da galera. Ah, com certeza. Essa união do pessoal aí, e já estávamos saudosos de estarmos aqui em Rio Preto, né? Sempre fomos muito bem recebidos aí. Então, vai ser uma fusão bem bacana o nosso repertório com o pessoal aí, com o público. Com certeza, vai ser um grande show. Repertório e tem músicas que não podem faltar. E quais são elas? Ah, o Demônios da Garoa tem a felicidade de ser intérprete de grande sucesso, né? Dentre as mais, mais, podemos citar Saudosa Maloca, Tira ao Álvaro, Samba do Ernesto, Trem das Onze, e muitas novidades que prometem emocionar o público presente hoje aí. Eu sei que o som já está alto lá fora, porque a festa já começou já tem um tempo, mas aquela palhinha não pode faltar. Pessoal, vamos lá, então? Vai lá pra gente. Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Como moro em Jaçanã Pelo palco também passaram talentos regionais, como cantor Prieto Moreno e Bozó. A música boa garantiu muita animação. O público se divertiu e celebrou a existência de um lugar que encanta tanto aqueles que já conhecem, quantos que visitam pela primeira vez. Nossa, primeira vez emocionante, maravilhoso, sabe? Eu frequento aqui em São José do Rio Preto há dois anos e meio, mas nunca tinha vindo aqui no Mercadão, sabe? E vim num dia festivo, um dia alegre, um dia bonito, maravilhoso, só tem gente bonita aqui, maravilhoso. Estou muito feliz aqui, graças a Deus. Você já conhece o Mercadão e o que está achando dessa comemoração? Muito gostoso. Rio Preto merece, né? Uma festa dessa, muito gostoso. Valeu a pena. Tem de tudo. Então a gente vem aqui para se divertir também, né? Uma festa maravilhosa, né? Para toda a família e para comemorar 80 anos deste lugar tão especial, que é o cantinho de muitos aqui em Rio Preto, né? Nos finais de semana, aquele pastel gostoso, aquelas frutas de muita qualidade também. Beijo para todos os comerciantes do Mercadão Municipal aqui de Rio Preto. Eu queria ter ido, não fui, mas olha quem foi, deve ter amado, né? Ainda mais com a presença ilustre de Demônios da Garoa, né? Eu adoro o Trem das Onze. Para mim é um clássico, mas saudosa maloca também.